Estamos aqui com o primeiro episódio de Crash Bandicoot 2 Eu tinha zerado recentemente, não tão recentemente O 3, eu fiquei com muita vontade de jogar o 2 O que acontece, o 2 ele, eu consegui ele mais ou menos em português Porque Crash não tem muita coisa para se traduzir Vou até botar o link de onde eu baixei ali na descrição Para quem quiser e é isso aí O Crash não precisa de instrução não Pelo amor de Deus, desculpa aí o pessoal que criou a história do Crash Mas... Não é pela história que eu estou por aqui Vamos que vamos, cara É bizarro porque a última vez que eu joguei com Crash Foi gravando o 3 Então eu fico com essa vontade de dar dois pulos De dar rasteira dois pulos e sair voando pra caramba no ar Mas não dá pra sair não Isso aqui... Eu nem lembro o que é Oh, caixas Isso aqui é um desafio Eu não dou muita sorte nessas fases assim que são de lado Porque... Porque... Oh, caramba Porque as vezes eu acabo tendo a mania de... Apertar pra baixo... Aí se me escaferia lá... Tipo dentro do negócio Ir pra um buraco... Foda-se... Mas estou conseguindo pegar todas as caixas aqui Boa Eu acho da hora é isso Porque tipo... Isso é uma palavra bem difícil pra segunda fase, sabe? É só pra quem quer comentar tudo mesmo O bagulho é de verdade Eu falei segunda? Não sei se eu falei segunda ou primeira Porque é a primeira fase, não é a segunda Oh, delícia Ah, vida que segue Nem queria mesmo O bagulho é de verdade Ah, merda Às vezes eu consigo ir ali pro canto Porra É, assim fica difícil Obviamente eu vou botar mais pra não pegar Mas... Opa E viu Eu ia falar Tem que esperar que esse bicho volte a andar Só que eu já tinha botado a andar Ele tava na minha cara Quero me atacar Com a minha família Opa Consegui Uh, uh Primeiro negocinho Merda Vamos conseguir de um E eu consegui todas as caixas Bom... Bom... Uh, fase finalizada Ainda tem mais uma parada pra pegar Que se eu não me engano Você tem que fazer ela sem matar ninguém É isso? Ou matando todo mundo? Não lembra Alguma coisa que você tem que fazer Essa fase aqui Nem... Nem adianta tentar Porque ela não dá pra fazer todas as caixas ainda não Ou dá, não sei Mas eu acho que não dá não E se der é uma parada complicada Um ótimo jeito de gastar A máscara Quebrando caixas Ainda bem que não dá pra forçar a perna nesse momento Snook Opa Aí, isso aí Eu não lembro como é que pega não Mas isso aí fica pra depois Pensei porque eu entrei aqui Eu não vou completar a caixa Foda-se Eu quero então só vida mesmo E vida que segue Literalmente vida que segue Com carona Ah Ó o mole Oh caramba Negócio gigantesco na minha cara E eu Hum Vole não Oh diabo Então dava sim pra completar as caixas Eu que fui o imbecil Vamos agora Hang 8 Não rapaz estou aqui no skateboard com ninja um ninja um o caramba rapaz vou fazer time drive isso aqui é uma desgraça claro que eu vou na interrogação bônus, bônus, bônus bônus chatinho tem uma peculiaridade e uma vidinha só ali precisa do da gema azul para poder passar pegar aquele negocinho né e nem lembro como é que é a pegadinha azul não sei se é da primeira fase se for aí é problema da primeira fase é que eu não vou fazer só depois mesmo e é isso aí então é isso opa estou quase aqui no final dei uma suicidada maravilhosa e é isso vou estar fazendo três episódios por vídeo no próximo vídeo mais três episódios já então até o próximo vídeo é nóis e aí e aí Obrigado.